Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como concluir a prova do castelo Rockwood Ou melhor dizendo, a prova de Charles Rockwood Então assim galera, vocês logo no vídeo vocês vão vir aqui Até aqui nada demais Vocês vão ativar aqui Esses puzzles que vão ter nessa parte E basicamente o que vocês vão fazer? Primeiro lugar, vocês vão puxar aqui essa caixa Essa caixa é bem legal, essa caixa também é um baú Então se vocês vierem aqui pelo portal, vocês vão ver que ela é um baú Então vocês passam pelo portal e assim vocês conseguem abrir esse baú De boa? Vamos voltar a outra caixa que tá lá do outro lado Esse pilar aqui, a gente vai querer mexer nele Esse aqui Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão passar de volta Tá vendo? Ele tá grande Agora a gente vai passar de volta e ele fica normal Agora a gente vai pegar ele E vai pôr aqui Ok? Bom A partir daqui a gente volta Passa pelo portal de novo Vou pegar essa caixa aqui E vou pôr aqui do lado dele Porque assim eu posso subir nessa caixa pequena Posso subir nele E já posso subir nessa plataforma aqui Agora eu vou adiantar o vídeo Vamos lá Próximo enigma Próximo puzzle O quebra-cabeças Vamos continuar Beleza Esse quebra-cabeças Esse puzzle aqui É bem facinho também Então basicamente o que vocês vão fazer? Basicamente vocês querem Passando por aqui vocês tem esse baú Boa O que vocês querem? Vocês podem ver que aquela coluna Veio pra cá Então Agora a gente vai querer o que? A gente quer puxar Ali aquela caixa Ah, não me deixa passar Agora já deixou Beleza Só que eu não consigo passar por aqui A porta tá fechada Então Vou pegar essa caixa aqui E pôr mais lá pra frente Pra ela não me atrapalhar E agora passando por aqui Eu já consigo Passar direto por essa entrada Beleza? Mais um puzzle Bora pro próximo Virar esse aqui e subir Tem esse mini boss aqui na frente Que eu não vou mostrar a luta Eu acho que não vale a pena Basicamente vocês tem que derrotar ele E fazer um corte Apareceram vários caras também E a gente continua depois que derrota eles Vamos embora pro próximo puzzle Vamos ativar esse aqui De boa O que vocês vão fazer? Galera Vocês querem Vim pra aqui Então Vocês vão fazer o que? A gente dá um tiro ali Isso aqui vai rodar Vocês tem aquela caixa Ainda não consigo passar pra lá Vocês tem Aquela caixa ali Que vocês podem pegar Mas Basicamente Vamos voltar Vou dar um tiro pra cá Quero pegar aquela caixa Isso Vem com algum dinheirinho Então A gente dá Vem pra aqui Dá um tiro ali E pronto A partir daqui Vocês já conseguem Passar pro lado de cá De boa? Vamos continuar Esse é o puzzle Galera Já é um pouquinho mais complexo Mas também não é difícil Depois que perceber Não é fácil Então aconselho a vocês Primeiro a vim desse lado aqui E primeiro derrotar esse sentinelo Depois que vocês derrotam ele Deixa eu puxar pra cá Então tira ele Pronto Depois que vocês derrotam Esse sentinelo Ela tem um que fica invisível Aqui dentro também Vai ser o desse lado Esse aqui Então Basicamente Vocês vão passar aqui Pelo portal Ele não ficou visível Vão passar ao contrário E ele já fica visível Já ajuda bastante Então Derrotar ele Derrotei Pronto Morreu Caiu Agora Vamos ao puzzle em si Se bem que esses sentinelos Também são um puzzle Vocês vão fazer o que? Então Primeiro lugar Deixa eu passar por aqui Eu acho que assim tá bem Vocês estão vendo que tem uma plataforma Ali em cima né Eu vou fazer o que? Eu vou puxar essa caixa pra cá E vou colocar ela aqui De boa? Beleza A partir daqui Eu vou dar um tiro ali Pra essa aqui rodar Agora eu vou pegar essa caixa Eu fiz um corte ali Mas basicamente a mesma coisa Vocês viram que eu rodei E essa caixa aqui Tá ativa E agora eu quero que ela Vou levar mais pra aqui Agora eu quero ativar Ali em cima A plataforma Então o que eu vou fazer? E a caixa ao mesmo tempo Então é só passar aqui por dentro Também de boa Agora é só subir É só subir A gente vai dar um tiro Ali daquele lado Ups Assim É pra poder passar Pra gente poder atravessar Continuando A partir daqui eu vou adiantar o vídeo Vai ter uns carinhas aqui na frente Aqueles ali Pra gente enfrentar Vou fazer um corte Fiz um corte Aqui tem um outro puzzlezinho também Pequeno Vocês não precisam resolver Vocês podem continuar por ali Mas é de boa Só mostrar pra vocês É aquela caixa que tem ali em cima E basicamente Nisso aqui vocês querem Empanhar a caixa Não precisa de vir aqui Dar um tiro Simplesmente vocês ficam Nessa direção aqui Não consegui puxar Mas vou dar outro tiro ali Vamos esperar isso aqui rodar Pronto Vamos esperar um pouquinho E a gente puxa aquela caixa Quando mostrar Quando ela virar uma caixa E deixar de ser um baú Beleza Agora é só abrir o baú E tá de boa Vamos embora Continuar então Nosso caminho E vocês vão vir até aqui Até aparecer o boss O bossão Dessa área aqui Que eu também não vou mostrar Acho que não vale a pena Galera Mas também é de boa Beleza? Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa Fui Adiós Tchau Tchau